Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre artes plásticas. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o artista plástico, daqui de Americana, Tiago Burioli, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Tiago, muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Muito obrigado. Tiago, vamos falar sobre as artes plásticas, que é a sua arte. Queria que você começasse falando aqui sobre a sua definição, a sua configuração dessa arte que tanto te alimenta. O que alimenta o seu espírito, né? Sim, com certeza. É um pouco difícil definir artes plásticas. A gente tem definições acadêmicas, mas temos as vivências dos artistas também. Para mim, principalmente, é uma forma de expressão. É um meio de vida, eu não consigo fazer outra coisa. A minha definição de vida é ser artista. Você veio a esse mundo para ser artista plástica? Sim, sim. É uma coisa inerente, minha. É muito natural desde criança. Eu desenho, eu trabalho, brincava com ferramentas. Minha mãe me dava, me deu uma caixa de ferramentas para brincar com dois anos de idade, né? Acho que eu não tinha como ir para outro caminho. Que legal, que legal. E me diga uma coisa. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de artes plásticas, né? Eu queria muito que se você fizesse, por exemplo, uma fala aqui, colocando assim, avaliação da obra de arte. Como é que a gente avalia, Tiago, uma obra, uma artes plásticas, né? Do ponto de vista da forma, do conteúdo, como é que um artista plástico se desenvolve a partir desses elementos, desses conceitos? Nossa, essa pergunta é muito interessante, porque essa linha está ficando cada vez mais tênue entre o que é utilitário, o que as pessoas chamam de artesanato e o que é uma obra de arte em si. Então, o que eu tenho percebido é que varia muito de contexto. Se ela estiver inserida dentro de um contexto, ela pode ser considerada uma obra de arte. Definir o que é arte e o que não é arte, eu acho que não é produtivo. Então, eu acredito que dentro de um contexto, se a pessoa está expressando alguma coisa com aquela linguagem, ela pode sim ser considerada obra de arte. Ela não necessariamente tem que estar dentro do museu, ela pode ser um grafite na rua, ela pode ser uma intervenção artística. Então, não tem uma linha muito tênue, inclusive eu sou a favor de borrar ainda mais essa linha. A gente pode chamar os artesões que a gente tem de artistas também. Mesmo eles não estando dentro de um panorama que é aceito academicamente para artes plásticas. Aprofunde isso. Eu quero, inclusive, entender essa questão do artesanato. É como se estivesse em uma outra linha que não a do artista plástico? Sim. A gente tem muito um debate acadêmico que fala da questão da utilidade da arte. Para que serve? Para que serve uma obra de arte? E a questão da obra de arte é, ela precisa servir para alguma coisa? Ela não pode existir por si só, não pode ser um objeto de contemplação? Se a gente entende a expressão artística como linguagem, não tem uma necessidade funcional daquilo. Então, um artesanato pode sim ser uma obra de arte. Ele não precisa necessariamente estar sendo feito para decorar ou estar sendo feito para enfeitar o ambiente. Ele pode sim cumprir esse papel, mas ele também pode trazer outras camadas de interpretação. Ele pode, por exemplo, estabelecer ou provocar uma reflexão que, de alguma forma, vai ser, não sei que vai ser ilútil, mas que vai servir para uma pessoa. Vai servir. Vai servir para uma pessoa. Tem uma frase de uma escultora francesa, Louise de Bourjois, que ela fala, é uma frase que eu gosto muito, inclusive. A obra de arte tem, o trabalho artístico tem que falar por si só. Você não precisa explicar uma obra de arte. Você não tem que explicar uma obra de arte porque a primeira função dela é comunicar o que o artista está pensando. Porque quem compõe aquela obra tem uma visão na mente. Por mais que as pessoas vão se conectar ou não com essa visão, existe. Existe essa concepção artística no ato de criar a obra. Então, não precisa ser uma coisa usual, uma coisa que tenha uma utilidade prática. Compreendo, compreendo. Mas vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das artes plásticas. E tentar trazer uma fala aqui no sentido de pensar a questão das artes plásticas e o diálogo com outras artes. Como é que você observa essa questão ou com quais outras artes, as artes plásticas dialogam? Algumas mais do que outras, mas eu acredito que tenha diálogo em todas as expressões. Por exemplo? Por exemplo, no cinema a gente vê muito isso. A direção de arte, de cinema, que inclui figurino, que inclui a parte da própria composição, cenografia. Tem muita referência em movimentos históricos de artistas. Tem referência barroca, tenebrismo, tem referência surrealista, magrite. Então, as artes plásticas, desde os primórdios, ela está inspirando outras áreas. E, ao contrário, também acontece. A gente pode ser poemas, músicas, peças de teatro, Shakespeare, histórias, poesias. Elas podem servir de inspiração para a criação artística. Para a inspiração, não só para a inspiração de uma obra específica, mas também para contribuir para o repertório do artista. Para o artista poder ter bagagem para criar a partir de alguma coisa. Falando sobre a questão da criação, Thiago, no seu caso especificamente, como é que nasce a inspiração para que você crie uma obra de arte? Por exemplo, como essas duas que estão aqui? O meu processo não é linear. Então, eu tenho um olhar bem atento às coisas que acontecem em volta. A gente está no interior do Estado, a gente tem um contato um pouco mais próximo com a natureza do que uma pessoa da capital do Estado, por exemplo. Então, esse olhar atento, também no presencial, mas no que a gente consome de conteúdo. Que é isso que eu estava falando, em relação com as outras artes, documentários, programas de TV. Eu estou sempre atento a esses conteúdos e muito estudo. A minha inspiração não vem do clique, do nada. São conteúdos que eu acho interessante e que vale a pena pesquisa para ser aprofundada. Então, eu escolho. Basicamente, eu escolho um tema e eu vou trabalhando. É um processo... Eu diria que não é nem uma inspiração, é um processo de lapidação. Então, eu vou... Tem alguns temas que são mais centrais, que eu me conecto um pouco mais. Por exemplo, a parte da natureza, a própria representação da natureza e a conexão dessa natureza com a humanidade. Porque eu não acho que a gente está separado do meio ambiente. Nós somos parte dele. Parte integrante dele e que somos afetados diretamente. E é uma das coisas que é o meu trabalho principal. A minha temática principal é essa conexão da natureza com a figura humana. Tá. Fale mais sobre essa questão. Eu trabalho principalmente com elementos da natureza, só que eu transmuto esses elementos, eu incorporo eles como pessoas, como personagens. Então, eu tenho, por exemplo, um tema de uma árvore, um animal, um minério. Então, eu transformo esse elemento, eu penso sobre esse elemento, eu vou pesquisar sobre esse elemento para poder traduzir ele. Então, essa tradução, ela vai dar por expressão corporal, expressão facial, os elementos que eu uso nas minhas obras. Então, tudo é com uma pesquisa, um processo longo de lapidação. Alguns processos meus têm obras que eu tenho guardadas há mais de um ano que eu não produzi ainda. Eu desenho as ideias antes de partir para a escultura. Então, eu guardo isso, eu vou lapidando ao longo de muito tempo, para poder chegar e realmente, a hora que eu acho que está pronto, que está coerente com um elemento, coerente com a minha trajetória como artista, que aí sim eu parto para a escultura. Tiago, deixa eu tentar traduzir isso que você está falando nas suas obras. Talvez vem daí essa ideia dos galhos terem rostos e... Sim, ou do rosto, ter galho, é bem sutil, assim, essas transições nas minhas obras. Eu gosto sempre de integrar tudo. E como é que o público lê a tua obra? Dos feedbacks, eu tenho feedbacks muito variados, né? Então, tem pessoas que têm medo, isso é uma questão da escultura, né? Porque a escultura, ela ocupa o mesmo espaço físico que a gente. Diferente de uma pintura que você está olhando como se fosse uma janela na parede, a escultura, ela tem essa coisa material, essa coisa que ocupa o mesmo espaço. Então, algumas pessoas têm essa questão do medo mesmo, do estranhamento, né? E outras pessoas se conectam de jeitos, assim... Eu tenho uma peça minha que ela não tem rosto, ela é um escavado no rosto dela e é cheio de cristal por dentro, apresentando um geodo, né? Que é uma pedra, uma formação geológica que ela... Um oco forrado de cristal. Uma pessoa, uma vez, ela veio me dar um feedback falando que essa obra deixava ela extremamente angustiada por não ter nariz e a sensação dela era que ela não conseguia respirar. Era uma coisa sufocante pra ela. E eu gosto muito desse feedback, porque a gente produz, a gente elabora as peças, mas a gente não tem como prever como as pessoas vão reagir. Porque cada pessoa tem a sua bagagem, né? Sim. Ela já vem com uma história, é importante representar isso. Por isso que eu também não coloco tanta história, não trabalho tanto a narrativa dos meus personagens. Eu não crio uma história pras minhas obras. Eu deixo as pessoas virem e sentirem o que elas tiverem que sentir das obras. Que interessante. Eu quero, bom, falar um pouquinho aqui sobre o seu projeto, né? O String Formas, que é uma celebração das corujas brasileiras. De onde veio essa inspiração, Tiago? Então, eu estava há um bom tempo já, eu tenho trabalhado mais com coisas brasileiras. Eu comecei muito, antigamente, uns 5, 6 anos atrás, eu trabalhava muito com referências internacionais. E eu fui começando, recentemente, a trabalhar com temas brasileiros. E aí eu fui fazer pesquisas de botânica, de biologia, de folclore. E aí eu fui anotando essas ideias, né? Em julho do ano passado, eu estava querendo trabalhar alguma coisa de animal. Só que eu falo, cara, eu expando as minhas obras. Eu não deixo as obras fechadas em si. E isso é muito mais difícil de fazer com animais. Eles não têm galhos saindo deles. Então, é bem diferente do que eu estava vindo trabalhar. E eu comecei a esboçar vários animais. Eu desenhei cobra, desenhei primatas e aves. A hora que eu desenhei a primeira coruja, um esboço que eu fiz, eu falei, nossa, a coruja é um tema muito legal. Aí eu comecei a pesquisar. Fui pesquisar, daí eu fui para a parte biológica, né? A parte de biologia. E eu vi que tinha uma diversidade tão grande de espécies animais, desses animais, né? Das corujas, que eu não fazia noção que existia. E eu falei, cara, isso dá para compor uma série. Dá para compor uma série de obras, né? E a partir disso, eu entrei naquele processo de lapidação. Aí eu falei, tá, mas qual que é o simbolismo da coruja? Aí eu fui estudar sobre isso também. E aí eu percebi que esse simbolismo, ele é ambíguo. Eu falei, nossa, que interessante. Ao mesmo tempo que você tem enfeitezinhos de coruja, que a gente vê nas casas das nossas avós, os animais, ele tem muito misticismo em torno deles. Até preconceito, eu diria. Se a gente for para os lugares mais de interior ainda do país, as pessoas ainda matam os animais. São animais extremamente importantes para o meio ambiente. São importantes para controle de pragas. Até nas cidades mesmo. Controle de rato, de inseto. E aí eu fui nessa ambiguidade. Aí eu fui compondo, trabalhei isso com a figura humana. Eu dividi metade e metade. O torso das esculturas, elas são... Da linha da cintura para cima de coruja. E da linha para baixo são figuras humanas. E aí que eu caí num outro campo também, da parte simbólica, que é a ligação que as corujas têm com a figura da bruxa. E, assim, coincidentemente, as fêmeas das espécies de coruja são maiores e mais imponentes que os machos. E deu para fazer esse link também. Aí eu trabalhei a figura feminina, né? Por serem aves com fêmeas maiores. Só que aí eu fiz, desenhei as esculturas. E eu percebi que estava faltando muito da parte biológica. Tinha pouca coisa das aves mesmo. E aí eu fui trabalhar aquarela. Que é uma outra linguagem que eu trabalho, que é no papel. E aí, na aquarela, eu fiz uma leitura bem naturalista. Bem ilustrativa, naturalista da própria espécie mesmo. Para ajudar a ter essa ideia biológica na exposição. E aí, antes de sair o edital da Prefeitura da Lei Paulo Gustavo, que foi onde esse projeto foi executado, eu já estava com o projeto pronto. Coisa de três meses antes, eu já estava com a ideia toda pronta. E eu adequei só para os espaços expositivos daqui de Americana. Legal, maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui sobre artes plásticas com o Tiago Borioli, que é artista plástico aqui da cidade de Americana. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O Varenga propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp. 34997983521 Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Asom Comunicação. Solução em vídeos institucionais. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da SISB. Um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da SISB. Celebrando a União Empresarial. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos que nesta semana fala sobre artes plásticas. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto o artista plástico Tiago Burioli. Tiago, eu queria que você fizesse uma relação sobre a sua obra estabelecendo um diálogo sobre aquilo que você estava falando no primeiro bloco em relação à questão da figura da coruja. Que tem um símbolo relacionado ao conhecimento, à sabedoria. Como esses elementos todos, de alguma forma, eles contribuem e efetivamente estão inseridos nesse seu projeto? Então, esse simbolismo da sabedoria, ele vem principalmente da cultura greco-romana. Atena, barra Minerva, que é a deusa da sabedoria na cultura romana, o símbolo dela é uma coruja. Inclusive, dentro das espécies, tem uma coruja buraqueira, que é a mais comum aqui na região da cidade e ela é encontrada em muitas cidades no Brasil inteiro. O nome científico dela é Atene, em referência a essa coruja. Eu trabalhei esse simbolismo trazendo a imponência no gesto da escultura, na pose dela. E aí eu trabalhei essa imponência para justamente ressaltar essas simbologias positivas e não trazer tanto essa parte mais sombria da noite da coruja. Que legal, que legal. Bom, quero falar um pouquinho sobre a questão da arte contemporânea no Brasil. As suas leituras, o Tiago, como é que você enxerga hoje a questão do espaço, a questão do futuro, as suas avaliações em relação à arte contemporânea hoje no país? Então, eu acho que é importante fazer um parênteses até para o espectador que não é tão familiarizado com o tema, que tem uma confusão sobre arte contemporânea, que nem toda arte contemporânea é arte conceitual. A gente, às vezes, a forma como isso é apresentado para a sociedade, ele acaba dando muito destaque, muito holofote para a arte conceitual contemporânea. Só que a arte contemporânea é tudo que é produzido hoje em dia, toda a contemporaneidade, independente do estilo. E isso, fechando parênteses, para as pessoas entenderem. Nós temos aqui no Brasil espaços culturais públicos que têm investimento, têm possibilidade de acesso para a população, mas eu ainda acho que a arte contemporânea no Brasil é um pouco elitizada. Talvez, eu não vou tirar a culpa dos artistas disso, eu acredito que está faltando diálogo com a população. Essa questão do elitismo, de ser uma linguagem, às vezes, muito rebuscada, muito refinada na apresentação, ou de dar um destaque muito grande para a arte conceitual, acaba afastando um pouco as pessoas e os artistas que não trabalham com essas linguagens. A gente acaba ficando, às vezes, às margens do sistema. E falando sobre a questão, por exemplo, de artes, eu queria compreender um pouquinho como é que, falando de mercado, como é que o mercado configura, por exemplo, o valor mercadológico de uma arte? O Tiago, como é que se estabelece essa relação? Então, são algumas relações diferentes. Não tem uma via só. Nós temos mercados de colecionadores, temos mercados de pessoas que consomem mesmo, sem compromissos. Temos mercados de galerias de arte. Essas galerias funcionam para a venda. Elas, muitas vezes, buscam representar os artistas. Então, ela entra em contato com o artista, ou o artista entra em contato com a galeria. Elas promovem exposições e têm um acervo delas com obras de vários artistas. E essas galerias, elas fazem o intermédio do artista com o consumidor, seja ele o colecionador ou não. Que legal, que legal. E falando do futuro das artes plásticas no Brasil hoje, onde estamos e para onde estamos caminhando? Qual é a sua leitura? Eu acredito que tem potencial para melhorar. Não estamos ruins. Nós temos nomes excelentes da arte brasileira, até no mundo afora. Bienal de Veneza teve um pavilhão enorme de artistas brasileiros. Inclusive, o curador, que é quem monta as exposições, quem faz a parte conceitual dessas exposições, principalmente coletivas, o curador da Bienal era brasileiro. A Bienal de Veneza é o maior evento de arte mundial. Então, nós temos nomes excelentes. De Adriana Varejão, que é um exemplo, ela tem um trabalho muito legal com azulejos e carne. Ela é mescla, textura de carne com muros. Mas eu acho que ainda tem espaço para melhorar, principalmente garantindo acesso a novas produções. Há pessoas que talvez estejam no começo de carreira, que tenham potencial para poder, eu acredito, que a gente pode melhorar o investimento nessa parte. Legal. E falando sobre referências hoje, eu sei que você citou alguns, mas quais são os que mais contribuem com a tua arte, Tiago? Então, referência de artista, tem algumas, mas não só de artistas. Eu não consumo só conteúdo de arte. De artistas, eu tenho a escultora francesa Virginie Hoppars e Ellen Jewett, que é canadense. E, lógico, os movimentos históricos. Os grandes mestres me influenciam bastante, principalmente a Renascença e o Maneirismo. Botticelli, Caravaggio, tem uma referência, mas eu não costumo me ater tanto a essas referências. Eu gosto de ir por caminhos meus, assim. Não gosto de usar tanto essa referência. Entendi, eu sei. Eu uso para poder ter repertório, mas eu ainda prefiro trilhar um caminho mais... Autoral. Autoral e usando de referências do meio natural, referências de outros conteúdos que não sejam necessariamente conteúdos artísticos. Você busca referências que não necessariamente estão na arte ou que alguém já produziu ou que estabeleceu uma certa conexão. Você busca, de repente, inclusive, referências na própria natureza. É a nossa perspectiva? Isso, isso. Que legal, que legal. Ah, bacana. Ô, Tiago, mas que legal. Eu fico, assim, muito feliz em relação à questão, por exemplo, da tua presença, da tua arte. E fiquei feliz também de saber que você é aqui da região, da cidade americana. E queria muito, claro, te agradecer pela presença, pela partilha e pedir para que você, então, aqui faça as suas considerações finais. E, mais uma vez, aqui, a minha gratidão pela presença. Imagina, eu que agradeço. É um espaço muito importante aqui na cidade de estar trazendo esse diálogo para acesso da população. Um trabalho incrível e a gente precisa tirar um pouquinho dos artistas, dos ateliês dele, que fica tudo muito restrito e fica produzindo, produzindo, produzindo. Não esquece da parte de comunicação, que também é uma parte da arte, que é poder mostrar o trabalho, é poder estar nesses espaços de diálogo e ter essa troca com a população e com os apresentadores também. Aliás, eu acho até interessante essa questão que você fala, tipo, produz para quem, né? Exatamente. Produz para o público, né? Para ver essa troca, enfim, para ver, de alguma forma, uma certa evolução. Sim. Enquanto sociedade. Enquanto sociedade, enquanto indivíduo também, o indivíduo criativo. Que legal, que legal. Tiago Burioli, muito agradecido pela presença, de verdade mesmo, gostei da fala e fique absolutamente, assim, aberto para novas possibilidades. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Saúde e paz. Opa! Acontece aqui. Bom, você acabou de assistir aqui o Diálogos, que nessa semana falou sobre artes plásticas. Quem esteve conosco aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o artista plástico aqui da cidade americana, Tiago Burioli. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais! Um forte abraço para você e até mais!